Certas oportunidades só acontecem uma vez na vida. Então a gente resolveu mudar a ideia e não ir mais direto para Orlando e sim subir para Atlanta, diretamente para a FuelTech. O correio estourou de novo, eu não estou feliz. Cara, gira 9 mil? É, 9 mil! Você andou de Tesla Plaid? Quer estragar teu Dino? Opa, foi! Jesus Cristo! Senhores, vamos lá. Chegou o dia da gente fazer a nossa viagem, que a gente está planejando já há algum tempo, certo? O objetivo inicial era a gente sair aqui de Houston, a gente está aqui no meio dos Estados Unidos, que é no Texas, e a gente ia subir até Atlanta para visitar os nossos amigos lá da FuelTech, certo? Perfeitamente. Mas, infelizmente, o Altozan, ele se demonstrou um pouco temperamental. E para minimizar os riscos, em vez de fazer Houston, Atlanta e Miami, a gente vai fazer Houston, Miami. Correto. Houston, Miami, que é do meio dos Estados Unidos até a ponta mais sul dos Estados Unidos, e mais leste, são 2 mil quilômetros. Correto. Como é que a gente vai fazer essa viagem? A gente vai fazer em três etapas. A primeira etapa a gente vai fazer Houston, Pensacola. Pensacola já é no estado da Flórida, mas é na outra ponta. Lá em cima e lá na esquerda. Eles vão ser por volta aí de uns 800 quilômetros, certo? Agora são umas 7 e meia mais ou menos. 7 e meia. E nós vamos fazer essa viagem por volta de 8 a 9 horas. Depois a segunda perna é Pensacola. No dia seguinte a gente dorme lá em Pensacola. A segunda perna é Pensacola Orlando. E lá talvez a gente vai encontrar também alguns amigos, alguns conhecidos. Essa perna de Pensacola Orlando também é a mesma distância, tá? Por volta ali dos seus 800 quilômetros. Mesma coisa, sai às 7 da manhã. A ideia é chegar lá por volta das 6 da tarde, antes do sol escurecer, etc. Para evitar problemas, a gente pode ficar sem um alternador na viagem, né? Então eu não quero pegar chuva, enfim. É evitar ao máximo problemas, estar exposto aos problemas. Por último, para a gente chegar até Orlando, vai sobrar uma perninha de metade do caminho, uns 300 quilômetros ali, 400 quilômetros, de Orlando a Miami. Então a gente tem alguns dias para fazer essa viagem, mas tudo vai depender do nosso amigo aqui. Certo? Ah, mais uma coisa. Eu tive uma ideia para o nome do nosso AutoZam, The Perfect Car. Vamos lá. Manda. Nós estamos com uma inspiração aqui do senhor Gordon Murray, certo? Ele tem esse mesmo conceito quando ele constrói os carros dele. Quando ele fez isso na F1, que a gente citou no vídeo da apresentação, 1.100 quilos. Agora ele fez o T.50. T.50. Perfeito. V12 manual de uns 900 quilos. Chegou perto, mas não chegou lá. Acontece que o AutoZam não tem o V12. Não tem. Então ele não é um T.50. Ele é um... 1.50. 1.50. Hã? Temos que fazer um... Antes de sair. Hã? Perfeito para uma bala poderosa. Eu... Eu acho que isso aí melhorou uns 60% a nossa aerodinâmica do carro. Não tenha dúvida. Isso aí, sem sombra de dúvida, é isso. Aqui na ponta da bala gera um vórtice, assim ó. E esse vórtice, ele não faz nada. Vamos para a estrada, bora. Bora. Bora, bora. Estou atrasado. Então, vocês sabem que o AutoZam, aqui assim ó, em meia carga, por exemplo, eu estou a 6, aí eu dou um pouquinho, a turbina não está, ó, a turbina está em 0.2 só. Isso na verdade está me preocupando. Sim. Porque isso daqui vai ser assim, é tipo uma bancada de teste de motor, sabe? Se você deixa o motor funcionando durante 3 dias em plena carga, para ver se ele vai estourar, é mais ou menos o que a gente vai fazer aqui. É mais ou menos o que a gente está fazendo aqui. Esse regime constante de rotação, a mão... Exato. Não é um regime, é um regime de média carga, porque aqui eu estou em fase aspirada, ó. Eu estou segurando, a gente está aqui ó, a velocidade alta, aí você vê a eficiência aerodinâmica do carro, por exemplo, né? A turbina não está pegando, está zero lá. E eu estou mandando a velocidade constante. Quando eu falo aerodinâmica é isso aqui ó. Ó, tem uma força. E o tamanho da mão é o perfil aerodinâmico dianteiro desse carro, que eu falei que nem era de Le Mans, né? E é um perfil eficiente, então é uma mão pequena. Tipo, uma mão mais... Vê se é uma mão assim, é uma mão assim ó. E aí não empurra, entendeu? Então quando a gente tem um perfil aerodinâmico bom, o carro é eficiente. Então ele economiza combustível, mantém velocidade, com pouca carga de motor. E lembrando, a gente está falando de 9 kgf, eu devo ter meia carga aqui, estou usando 3 kgf para acelerar o carro. 4 kgf. Legal isso, Garcia. Pô, é muito pouco para essa velocidade. Então me preocupa um pouco a gente manter isso aí durante muito tempo. Vamos ver ó. A turbina agora, por exemplo, deve estar meio incandescente já. Não existe uma... Uma entalpia, existe uma temperatura nas coisas lá, né? Bom, bora que só começou. E a correia ainda não quebrou. Pô, vocês vão achar que é brincadeira, mas... Estourou! 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 Vamos! Bom, então senhores, é o seguinte, a correia estourou de novo e eu não estou feliz. Mas é o que tem. A gente tem mais... O carro rodou o quê? Uns... 800... 750 km. Perfeito! Lindo, maravilhoso! Aí... Logo após uma frenagem meio brusca, começou a sair umas fumaças aqui de trás. Aí eu escutei um barulho, uns negócios moendo. Falei... Putz! Foi a correia. E aí eu era no painel, logo depois... Plum! Não, ele não faz plum, só sem galoço. Não faz barulho. Mas enfim, ela correu de novo. Aí você vai me perguntar, puxa, mas que coisa! Por que só quebra essa correia? Eu não sei. Eu não faço ideia porque que ela tá quebrando e eu não tenho recursos hoje. Nem saco pra ficar olhando e procurar a razão do problema. Certo? É... Ó, o alternador tá onde eu botei, ele não andou. Pode ser alguma coisa torta, pode ser um... Enfim, essas também não são as correias originais. Eu tô pegando pelo tamanho, mas ela tá entrando direitinho. Problemas para os quais eu não vou ter resposta agora. A gente tem mais 800km pra fazer e depois mais 200km. E aí eu fui lá e comprei mais duas correias. Certo? Se não tiver mais correia... Graças a Deus aqui nos Estados Unidos tem autopeça pra todo canto, certo? E quase todas pelo menos tem uma dessa daqui. Então a gente vai trocar de novo a correia. E eu espero que dura pelo menos mais 800km. Pra quando depois de andar esses 800km eu ter que trocá-la de novo e andar mais 200km. E aí a gente completa a nossa etapa aqui, certo? O lado bom da coisa é que eu já tô sem a correia do ar-condicionado. Isso significa que eu não preciso mais entrar debaixo do carro com o macaco e levantar essa roda aqui pra acessar e conseguir trocar essa correia. Essa daqui vai ser um pouco mais fácil. Então... É, vamos lá. Bom, é o seguinte. A proposta que eu tinha pra vocês, que eu tinha comentado no posto lá, era da gente subir pra Atlanta. Mas isso foi antes da terceira quebra dessa correia. Assim, é aquela coisa. A gente não tá no Brasil, a gente não tá na vanguarde. Nesse caso aqui eu já teria parado tudo, teria baixado o motor, já teria feito tudo que tem. Jogo de junta, já testava tudo. Tudo que tem pra arrumar já tava arrumado. A gente tá muito longe dessa solução e a minha única preocupação, assim, daqui pra Pensacola até Miami, é mil quilômetros. A gente subir pra Atlanta, pra visitar o Anderson, vai adicionar mais 600 quilômetros. Mais risco. É mais um risco pra você dar um pouco a mais do que o carro consegue nesse momento, você não acha? Assim, ó... É ver pra quê, mano? É ver pra quê? É... Põe no fogo e vê se assa. Então, mas peça a gente troca. O problema é se quebrar alguma coisa realmente motor ou câmbio e a gente faz o quê? Demora um pouco mais. Eu já vi lá, tem os motores baratos lá fora. Não tem, mas eu... Baratos. Mas peraí, o problema é quebrar e levar pro Brasil. Isso não tem problema. O problema é quebrar e a gente não sair de lá. É tipo, tá na Serra de Atlanta... Tá bom, vamos pra Miami, vai. Vamos ser racional dessa vez. Dessa vez a gente ser racional. A gente não foi quando a gente... Não, a gente foi totalmente emocionada quando a gente comprou o vazio. Mas ainda a gente já vai de qualquer jeito. Vamos pra Orlando. Vamos pra Orlando. Ok, senhores. Seguinte, andei pensando... Certas oportunidades só acontecem uma vez na vida. Né? Essa daqui é uma delas, por exemplo. Então a gente resolveu mudar a ideia e não ir mais direto pra Orlando e sim subir para Atlanta. Diretamente pra Filtec. Então... É embaixo da vista dessa maravilhosa ponte que a gente faz a nossa partida. Vamos. Tortorzinha, é o seguinte, mano. Eu já vi coisas bizarras aqui nesse país. Mas isso é a primeira vez que eu vejo uma casa sendo transportada de caminhão, velho. E a casa está ultrapassando o caminhão, cara. Tá, agora é a nossa hora. Canto a gente tem que ver com a gente. Não tenho mais. Olha lá. Ahá! A América. Chegamos. Tudo bom, Anderson? Tudo bom, tranquilo? Obrigado. Vamos ver lá, vamos ver. Eu já tinha visto isso aqui, mas nunca tinha considerado. É, aí tem uma receita de um carro perfeito, ou quase muito próximo disso. Em miniatura, no caso. Em miniatura, lógico. Facilita, né? Menos peso, menos... Exato. Quantos metros você tem? 1,80. Ele cabe. Ele cabe. Pra ti não já não dá. Fica à vontade, pô. Tá, eu tinha que ter botado a perna. É mais fácil que é entrar no dragster, vai. Caramba, olha só. Cara, é pequenininho, hein? E baixa a cabeça aqui, não? Não bate. Eu não bato. Tu não bate? Não. Dá pra ligar? Pode, pode. O vidro não pode deixar pra cá, tem que botar pra cá o negócio. Ah, e tem turbo timer ainda. Tem, tem o timer. 1995. Então veio com ele isso aqui, meu? Sim, os caras... Mas não era original, alguém botou. Ah, alguém botou, é. Eu pensava que era algum negócio de boost de controle, depois eu fui ler assim. Falei, ué? Isso era moda em 90 e poucos. Era moda? É, porque na verdade... As turbina não tinha uma bomba recirculadora, né? Não, na verdade, eu acho que foi mais uma moda que conseguia emplacar falsa, entendeu? De que precisava deixar o carro ligado por um tempo e o cara podia sair e desligar. Entendi. É. É, hoje os carros originalmente tem uma bombinha elétrica, né? Sim, pra... Pra ficar circulando, né? Pra ficar circulando, né? Pra circular na turbina. É? Ah, legal. Que legal. Cara, mas é pequenininho, né? Quer dar uma volta? Você sou... Ó, você coube, já passou pelo primeiro teste. É, vamos lá, então. Vamos? Tu dirige ou tu dirige? Não, tu dirige. Eu já tô dirigindo isso aí faz três dias, né? Com o ventilador. Então, é o seguinte, só tem ventilação. Porque quebrou o parafuso do suporte do compressor. Na primeira vez quebrou a correia do alternador. E aí quebrou o parafuso quando tava soltando, cara. Você vê o nível do negócio. Mas é muito legal. Depois eu quero escutar a história desse carro aqui, ó. Então, vamos. Vamos lá. Tem uma história aqui, peraí. Deixa eu tirar isso aqui. Não vai precisar. Cara, é muito pequeno, hein? Ele literalmente é feito por alguém pequeno, né? É, japonês, geralmente, né? Estatura média do pessoal. O trambulador, você vai ver que às vezes ele dá uma dobrada, assim, ó. Quando tu troca a marcha com muito torque, sabe? Não, não te preocupa. Que motor que ele é? Ele é um 3 cilindros, turbo, de 660 cilindrados. Turbo ou superchave? Turbo. Turbo. É original isso aí. 08. É? É. Original. Tudo original. É outro lado a seta. É outro lado. Ah, é verdade. Ela é... Não é inglesa? Mas isso aqui é uma bagunça, né? Porque ele é inglês ou ele já... Não, ele é japonês, na verdade. O inglês que é o contrário, né? É, eu não sei, daí será que eles... Sim, aí na Inglaterra, não. Na Inglaterra, eles não invertem isso. Entendi. Só postando o carro. Entendi. Na Austrália, é que nem Japão, tem algumas coisas assim. Eu nunca fui pro Japão, nem pra Austrália, então... É. Não poderia dizer. Mas o cara vai se embananar igual, sempre. É, demora pra pegar isso aqui, ó. Meu Supra é assim também. Aí eu achei que eu tinha pego isso aqui, botei o carro na pista, no autódromo. Tudo errado. Cara, gira 9 mil. É, 9 mil. Caramba. Impressionante, hein? Agora me guia, Zotto. Tá acostumado, certo? Aqui é 700 quilos. Sim. Quantos cavalos você acha que esse carro tem agora? Tá original, tá? É, como eu sei que o peso é assim, ele não pode ter mais que 100 cavalos assim, né? Cento e pouquinhos, né? Ok. Dá um chute. 120? Não, não. Não, vou 08 com 160, é, vai ser uns 100 cavalos. Menos. Menos 100? Menos 100. Menos 100. Menos 100. Vai, eu ia dizer, 100 eu já tava sendo pessimista quase, achei que teve me xingado. Não, não tem problema com isso, na verdade. Não, porque ele tem... E ele tá original, tá? É, o 8 bar é o, o 08 é o, é a pressão original. Cara, é bonzinho, mas é porque como o peso faz diferença, né? Exatamente. Exatamente. Mas aí me explica uma coisa, como é que um Tesla, né, com 2.400 quilos faz tudo tudo. É, só que ali é outra coisa, né? Sim, é o motor elétrico, né? É o torque. Negócio instantâneo, né? Dobra um pouquinho, né? É? Cara, é bem legal. É esperto. A suspensão tá um pouquinho ruim, tá com os amortecedores meio... Sim. Meio batendo seco lá atrás, de vez em quando. Ah, mas cara... E ele copia um pouquinho, assim, ó, acima de 100 por hora, dependendo do asfalto que você tem, ele começa a dar uma copiadinha, assim. Sim. Mas é do caralho, meu. Ah, eu nunca tinha dado, obrigado. É boa oportunidade. É? Não, mas é, né? Vou te levar num amigo meu aqui, aproveitar que a gente tá... Bora. De bobeira aqui. Quer ver o motor? Deixa eu ver. Aí tu acha que vai tá tudo escondido aí, né? Vem caixar o motor. Deixa eu ver. Tem espaço de sobra aí, ó. Ah, tá. Doverhead, acelerador a cabo. É. Super rudimentar. De época. Tem espaço aqui, hein? Vai de espaço. Impressivo. Então, o SEMA aqui, ele tem esses carros aqui, tem a Colestain, no Líbano, na França, na Alemanha. E ele tem uns carros aqui, ele tem muita Mercedes, ele gosta... Eu vou explicar um pouco sobre a coleção da sua coleção. Mas, por que? Eu vi. Eu vejo esses, com todos esses, os planos. Sim. Com... Um... 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 individual trottoirada. Mas, esse é o antes. Um... Esse é o antes. Um... Ok. Eu gosto de fazer isso. Pode mostrar? Posso? Você sabe como fechar isso? No Jaguar? Ok É caro? Desculpe por você perguntar isso Não, não, na verdade eu vou vender Quanto? Nós precisamos de um carro para a segunda viagem Eu comprei de um cara que tinha 90 caras 90 caras Ok Então eu comprei de ele 6 caras Esse carro e o 560 SEC É aquela coleção que eu comprei Eu gosto desse carro mais Sim Eu posso te vender porque você é seu amigo Ok Eu vou te dar um preço extremamente bom R$10,000 R$10,000? R$10,000? R$88,000 R$88,000 Ok, vamos falar Oh, olha isso Ok, não, não, não Não compre mais nada Até a gente ver Olha a coleção aqui Nós estávamos jogando o nosso próximo viagem Nós precisamos de diferentes caras Esse é o carro mais rápido Se você precisar de um carro rápido 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 E o Mercedes Esse é o carro mais rápido O carro mais rápido É o carro mais rápido É o carro 6.3 R$3,000 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 R$4,000 10,000 R$3,000 Na primeira R$8,000 R$3,000 Você pode mon accounting Esse 1 nung light Tem um manipulate 17지가 Um O dual-side mirrors... 91. 91. Não, 81. 91? Sim. Isso é impressionante. Isso é muito impressionante. Esse é o melhor motor. Sim. Sim. Tem uma pequena história aqui. Não tem mais. Vamos entrar pela porta da frente? Vamos lá. Vamos. Vamos. A FuelTech USA na verdade é uma unidade que a gente tem distribuição, suporte técnico, comercial, estoque, treinamentos, desenvolvimento de produto, várias coisas que a gente faz aqui. A gente está aqui no meio do nada, na Georgia, por causa da ProLine, na verdade, que em 2013, 2012, 2013, um brasileiro, o Rodrigo Abusato, amigo nosso, comprou dois ProModes deles, que tem uma experiência ali até um deles. E mandou para o Brasil e a gente começou a relação com eles e acabou dando muito certo. 5 mil cavalos? 5 mil cavalos. Que é o V8. Um V8 todo billet com... Blower na frente, metanol. Esse ainda é biturbo. Biturbo? Tem que ser uma embreagem que patine, tem que ser uma embreagem slipper, uma embreagem que seja centrífuga. Isso é muito importante. É um outro mundo. Interessante. É outro mundo mesmo. É outro mundo mesmo. Então, na verdade, aqui é a parte do escritório mesmo, né? Olha aqui, ó. Esses foram os primeiros que a gente botou a FuelTech até, em 2013. Quando você trouxe a FuelTech, deve ter sido difícil no início. A FuelTech começou no quarto de casa em 2001, 2002, 2003 no Brasil, né? Era um pulsador de bico, né? Como pejorativamente nos chamavam. E foi evoluindo e a gente foi avançando com o produto para fazer... Foi adicionando ignição, foi adicionando... Exato. Um passinho atrás. Foi adicionando mais tabelas, mais funções. Aí fez uma geração nova depois lá em 2008, 2009. Mas em 2008 a gente tentou, achou que... Ah, mas podemos ir para os Estados Unidos. E aí abri a empresa na Califórnia. Achei que a Califórnia é o melhor país, o melhor estado dos Estados Unidos para... É o contrário, né? É o contrário. Descobri agora. Abri a empresa na Califórnia. Fui umas 10 vezes para a Califórnia em dois anos, assim. Bati na porta umas 300 oficinas e ninguém abriu. Não consigo fazer nada lá. Fechei a empresa na Califórnia. Abri em New Jersey, em 2009, 2010. O Luiz foi para lá, mandamos um funcionário, o pessoal... New Jersey é na outra costa. É. Do outro lado. Pé do lado de Nova York. Sim. Aí instalamos um monte, a gente deu uma injeção de graça, fiz um monte de coisa, não deu certo. Fechamos. Comecei meio que na Flórida, com meio que distribuição, com os porto riquen, com o pessoal lá, também não deu certo. Estava quase existindo e aí esse brasileiro comprou dois Promontos para levar para o Brasil, dessa empresa que chama ProLine aqui na frente. E aí na verdade eles me... E aí o Rodrigo disse, olha, liga para o Eric, que é o dono da ProLine, troco uma ideia com ele sobre botar FuelTech nesses dois Promontos que eu estou levando para o Brasil. Porque eu não quero usar a injeção que eles usam, né? E aí eu pesquisei que eles usavam, só que ela tem umas características bem particulares. Precisava controlar injeção sequencial para 16 injetores, tinha que ter ajuste individual por cilindro, uma coisa... 16 injetores. É, tinha que fazer um controle de malha fechada de sonda, por exemplo, em lambdas assim, na ordem de 0,30, 0,40, coisa que a gente não tinha condições na época. Era FT400 a nossa ECU da época. E aí eu falei com um cara aqui na época, o Eric, disse, olha, a gente não tem condições de atender isso, mas se tu achar que dá para tentar, não, não dá para tentar. Esses motores são muito particulares. Aí ele comprou os carros com as injeções americanas, levou para o Brasil, só que quando os americanos da ProLine foram para o Brasil para entregar os carros, eles viram lá na arrancada brasileira, Então, automobilismo brasileiro, um monte de FuelTech e aí se surpreenderam. A gente começou a conversar naquela vez, seis meses depois eles me ligaram perguntando, olha, vocês querem fazer uma injeção ProLine? Hum, na verdade, e aí a gente começou a pensar, eu vim para cá, a gente conversou, a gente começou a desenvolver e aí foi, e aí depois acabou virando a FT500, que a gente lançou em 2013. E aí a gente começou a FT500, no caso 2013, depois de ter testado aqui no dinamômetro, botamos esse, não foi esse motor aqui, um outro carro, botamos no dinamômetro, testamos, eles tinham um dinamômetro de bancada na época ali, e aí acabou que a gente se estabeleceu e se estabeleceu aqui. Então, por isso que a gente veio parar no meio do nada. Então, é uma simbiose que você tem. É, só que a gente fez aí uma estratégia muito assertiva, que eles são, como se fosse a McLaren da Fórmula 1, eles são na arrancada. Então, eles são assim, a empresa é consultora de motores mais renomada, assim, então os carros melhores, assim, praticamente campeões, tudo é motor deles e o carro por eles. E aí, como a gente fez uma parceria nessa história, a gente fez uma ação em segredo, a gente trocou, tipo, uma injeção de uns 15, 20 carros top, assim, e chegou na primeira corrida do ano com todo mundo de FuelTech. E foi, assim, um estouro, assim, aí dali que... Quando foi? Foi em 2014. 2014. Eu nunca imaginei que eu ia morar aqui, né? Empresas no Brasil, a gente fabrica tudo lá. Agora, por exemplo, na época a gente tinha 40, 50 funcionários no Brasil, uma sede relativamente pequena lá, sei lá, 300 metros quadrados, em 2014. E aí, depois de 2015, 2016, começou a disparar aqui nos Estados Unidos, começou a dar certo. Eu nunca imaginei que eu... Só que eu estava vindo para cá dez vezes por ano já. E aí, a minha família começava a conversar, assim, ó, ou a gente muda para lá ou... Sim. Ou, né, porque... É, a gente está muito lá. E aí, eu comecei a ver que faz mais sentido para vir para cá. E aí, em maio, em 2016, eu preparei o visto, vim para cá. Em janeiro de 2017, eu mudei para cá. Então, mas a empresa do Brasil também cresceu muito relacionado a esse crescimento mundial, né? Porque o brasileiro, ou não só o brasileiro, qualquer lugar do mundo, normalmente o local, o produto local, ele é desvalorizado com relação ao importado. Acho que vocês também têm isso. Vocês percebem isso? Tem escapamento e coisa assim, né? Sim, sim, sim. A gente, inclusive, traz essa coisa do país, assim, para o vídeo, para a coisa, porque, porra, a gente tem cara bom lá, não. Claro. A verdade é essa, né? Mas no Brasil, a gente sempre teve barreiras em algumas categorias, algumas aplicações, assim, ah, o importado é melhor. Aí, quando a gente veio para cá e deu certo aqui, aí ficou bom lá. É diferente, sim. Então, tudo cresceu. Então, no Brasil, hoje, a gente até se mudou agora, faz duas, três semanas, a gente veio preparando um prédio novo. A gente está agora com 175 funcionários em Porto Alegre e tem… 175? É. Tem 8 mil metros quadrados lá o prédio. Uau. Então, lá é uma unidade. E lá fabrica, desenvolve em Porto Alegre, né? É em Porto? Vou te visitar lá, então. É no Porto. Quando você estiver lá, hein? É. Eu tenho família lá. É? É. Tá legal. Aqui, na verdade… Aqui é minha bagunça. Minhas coisas aí, minha sala. Ah, achei o cara que tem mais monitor que eu, ó. Ah, só três? Estava pensando em botar mais um lá e tem aquele lá também. Ah, não. Quatro ainda. Você é louco. Os caras falam que tem um monitorzinho curvo lá. E os caras, nossa, que que é isso? Estão falando? Quando você abre um mapa aqui, cara… Claro. Tem que ver tudo, né? É. Uma tela só, cara. Mas vamos ver a oficina aqui. A oficina aqui… Eu fiz o FuelTech do Kesho, sabia? Ah, é verdade. Eu fiz em… Eu fiz com o… Com o Christian, com o Silvano. Com o Silvano. É. Com o Silvano. Aqui a gente tem, a cada duas semanas, praticamente, uma turma, ou de três dias ou cinco dias, dependendo se enclobe a instalação. E aí o pessoal fica uma semana inteira envolvido. Tem o dinamômetro, tem tudo aqui, né? E aqui a parte do dinamômetro hoje. Hoje, casualmente, não tem nenhum carro aí. É. Eu já vi vários vídeos aqui. É. Esse já tomou pau, esse dinamômetro. Eu sou… Eu sou um cara que não vejo muitos vídeos, mas eu já vi mais alguns aqui, sim. Ah, e esse aqui é tipo assim… Você é louco, irmão. Mas olha bem, ó. Tem mais coisa aí. Não. É compound. É o turbo e o supercharger. Ah, tem aqui, aqui. E o supercharger. Um, um… E esse tá ligado direto no Vira? Esse tá no Vira, é. Esse é original, eles são assim. Ele é um motor 1.8, que tem um supercharger na frente. Aqueles lá, é assim, né? Tem 300 cavalos original. E aí, aqui, esse turbo é pra 1450 e toca no compound. Cara, esse aqui é um absurdo, assim. Esse negócio gira 12 pau. Não, aqueles ali, eles já impressionam muito, sim. Já tem 300 cavalos. Esse aqui com 1.000 é… 1.000? 1.000. 1.000. Cai no chão é concreto puro. Mais de 1.000, até. Olha esse aqui, ó. Esse aqui é um Ford… Não, é um Opel Kadett. Um Opel? Esse aqui eu comprei do SEMA. Nossa, um Kadett, mano. É um Kadett, só que ele é um Kadett B. Que é o… É o antecessor ao Chevette. Aí eu botei a primeira, foi o Tec aí, tá vendo? Mais. Mais. Esse é o que o pessoal fala de pulsador. É. Era esse aqui, né? Essa aí que eu fiz no quarto de casa. Tu pegava o quê? Dois eixos, uma tabela e variava… Na verdade, ela tem um eixo, uma tabela de milissegundo por map. Uhum. E uma correção em cima disso, percentual por RPM. Por RPM. Por RPM. Então, por exemplo assim, vamos dar um exemplo assim. Tu vai usar dois milissegundos na lenta, com zero menos zero seis de vácuo. E aí, pé no fundo com zero aspirado, por exemplo, zero de pressão, ele vai dar dez milissegundos, por exemplo. E aí tu pode fazer a tabela no meio disso aí. Só que aí pra te compensar a curva de torque do motor, tu bota mais, 20%, mais 30% lá no pico de torque do RPM. Que seria o VE, ou eficiência volumétrica ali. É. Na verdade, é bem longe disso. É baseado em tempo de gestão, assim. E aí, tu assume mais, tu aumenta a compensação por RPM no pico de torque, que diminui ela onde é que vai perdendo eficiência o motor. Mas funciona muito bem assim. Essa daqui que você fez na… No quarto de casa. Uau, cara. Liga a chave ali pra te ver. Mas essa aqui, olha o que a gente fez na frente pra te mostrar, esse aqui é estranho. Motor 1.1, OHV, antecessor é o OHC. É, não tem válvula de lenta, não tem nada, né? Aham. Regula a lenta aqui no parafuso, né? Distribuidor de Gol. E um beco. Hum? Um beco só. É, um beco só. Puta na coletora ali mesmo. É, só pra zoeira. É animal, cara. Chegou a passar no dia, né? Não, nem gira direito os rolos lá. Tá andando? Tá. Não, a gente vai. Isso aqui dá 90 mil por hora. Pode desligar. Dá 90 mil por hora esse carro aqui. Dá 90 mil por hora esse carro aqui. Não com segurança, mas dá. E por que o Cadet? Na verdade eu vi esse carro lá e aí sabe aquela vontade de comprar uma merda assim, treme a mão. Conheço. Já passei por isso. Aí o Sam falou aquele mesmo papo assim, não, porque tu é meu amigo, porque eu não sei o que. Não, brincadeira. E aí comprei esse carro, 3 mil dólares que foi. E na verdade eu acho que é legal porque no Brasil a gente tem um Chevette, né? Chevette é um ícone. É um ícone. Principalmente no sul lá. E esse aqui é o antecessor do Chevette, então meio que ele traz uma memória assim, sabe? Aqui começa as merda, ó. Um Celica? Celica com motor 4 cilindros turbo, esse que eu te falei, o 3S GT, que é o Beams que eles falam. Qual que é a ideia aqui? Esse é só botar FT. Esse aqui na verdade, esse carro aqui e esse aqui ó, é do Colton. Não sei se você já ouviu falando Colton. Esse aqui eu conheço. Esse é famoso. É, o Colton é um cara que chama JDM Supreme, ele coleciona esses carros assim, famosos de época de carro japonês assim. A tara dele é isso. Ele tem uns 40 carros desse Snipe aqui. Isso aqui tu não sabe se é carro de 100 mil dólares, de 1 milhão de dólares. porque são carros assim que, esse aqui pra ter uma ideia... Ah, esse aqui tem histórico. Esse aqui é... É, esse aqui foi o primeiro top secret que o Smoke Nagata fez em 1995 e esse carro ele fez porque ele queria provar que o bom do Supra não era o motor e era o chassi. E aí ele botou um 4 cilindros na frente. E ele foi e correu todas as provas de velocidade final de Time Attack e deu pau em todo mundo. Ganhou tudo na década de 90. Esse carro assim destruiu todas as competições do Japão na década de 90. Ele botou um 4 cilindros. Aí ele fez isso, depois ele construiu um outro muito parecido com um RB26 da Nissan. Seis cilindros. E aí esse que ele levou... Ele disse que ele ia bater o recorde de velocidade europeu em uma via pública. E ele levou o carro pra Inglaterra, foi na A1. Só que isso é em 1999. Todo mundo ficou sabendo e a polícia foi atrás e prendeu ele. Ah, não foi esse carro? Foi um posterior a esse. Foi um posterior a esse. Aí esse que foi preso é um RB26, esse aqui é o 4 cilindros. Aí depois disso ele fez um V12 ainda. Aí tem umas lanternas diferentes e outras coisas assim. E aí depois ele fez mais uns 4 Nissan Skyline e Silvia. E esses aí, 4 desses o Colton tem também, original. Esse carro aqui, pra ter uma ideia, estava perdido num país nórdico da Europa. Na Finlândia, algum lugar assim. Em 2005 o cara comprou do Japão, correu com ele lá, pegou fogo no chicote. Deu uns problemas assim e abandonou o carro. Ficou 15 anos parado. Aí o Colton catou, 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 catou. Achou ele em 2018, 2019 lá no norte da Europa. Fez um contrato com o cara pra comprar o carro. Comprou o carro do cara. Só que tinha que esperar 2 anos pra dar 25 anos pra ele vir pros Estados Unidos. E o cara, só que o contrato que eles fizeram foi na moeda local lá deles. E o dólar desvalorizou, valorizou e o carro ficou aumentado o preço. E o cara não queria mais entregar pra ele. E aí ele começou a tentar fazer coisas assim pra desfazer no negócio. O carro ficou 2 anos na neve com a janela aberta. Coisa assim, absurda, sabe? E aí só que o carro chegou em 2020, 2021 pra ele. E ele pagou pros caras lá botar um chicote de injeção pra fazer funcionar o carro. E o carro ligava e falhava, ligava e falhava e não funcionava. E aí quando eu tava lá vendo a minha Mercedes, porque o Couto tá fazendo a minha Mercedes. Essa que eu tava fazendo. Ele tá restaurando ela pra mim lá, pintando, pintou já. E aí quando eu fui ver a Mercedes, a gente tava dando a coleção dele. Ele tava mostrando cada carro e ele falou, cara, esse carro aqui eu não sei não. Já trocamos o bico, bobina, tudo e o carro liga e falha. Veio pra diagnóstico aqui. Não, aí eu parei assim, liguei o carro assim, tira no escape. Eu falei, meu, você tá com ordem de ignição errada, alguma coisa assim. Ou fora de ponto, alguma coisa. Mas eu falei, mas é fácil botar uma FuelTech aqui. Aí eu fui lá, peguei uma FuelTech no outro carro que ele tava instalando lá. Um sábado de manhã, dispinei, não sei o que tinha, que era um plug igual. Pinei na FuelTech, bati arranjo e pegou. De prima assim. O legal foi o seguinte, aí quando duas horas trabalhei no carro, botei a EFT, liguei ali. Bati na chave, pegou. Meu, ele quase infartou. Aí nós temos outras merdas aqui assemelhadas. Isso aqui é um, dois tempos, ó. Anderson, eu vi, eu vi, jet ski, eu vi. O que você vai fazer aqui, mano? Essa aqui é um dois tempos, a gente botou a EFT agora, acabou de ligar essa semana. Tem um motor de 70 cilindrada, a gente vai fazer preparação tudo e vai botar um turbo nela. Porque eu tenho que dar pau nessa aqui, ó. O que que é isso, mano? Aquela é um dois tempos, essa é um quatro tempos. Só que essa é um motor 150. Uhum. Turbo, aqui do outro lado turbo, ó. Oxi. Olha o tamanho disso, mano. Você é de snowboard? É snowmobiling? Olha o tamanho disso, cara. Jesus Cristo. Olha a chave aqui, ó. De Maserati. E o cilindro e a trava de coluna da Maserati também. Você quer dar pau aqui? E isso aqui, André? Ah, isso aí é CVT? CVT! Pegou essa, não? Pegou, né? Pegou essa? Pegou essa? Ótimo. Não vai tirar a view da edição, não. Pelo menos evitamos que vier no Supra ali. Não, não é ela, ia bater direto no Supra. Jesus Cristo. Isso aqui é outro projeto, ó. Isso é um elétrico? É. Da onde? Esse aqui é um motor de Fórmula E. Igual de Fórmula E, na verdade, é o mesmo fabricante. Tá. Que tem dois motores elétricos aqui, axiais, na verdade. Cada motor desses tem 250 cavalos. Tá. Então dá 500 cavalos esse pacote aqui. Tem 700 mil de torque esse motor. Gira 9 mil. Caralho. É um V8, isso é um MG já. É. E aí a gente tá botando nesse câmbio aqui, na verdade, com esse Bellhousing ali. E vai naquele Mustang ali na frente. Você vai voltar aqui na frente, tipo, como se fosse um motor a combustão. Ah, vai ser 100% elétrico. Você não vai fazer um sanduíche. Não. Eu vi umas coisas que vocês estavam fazendo num... acho que num Fusca. Era num Fusca elétrico. Ah, no Brasil a gente tem um Fusca elétrico. É, um Fusca elétrico. É. É similar lá. A gente deixou o câmbio lá também. Aqui a gente vai deixar o câmbio mais pra ver a relação. Teoricamente o motor, ele não precisaria, se botasse um diferencial original é 3,55, se botasse um 4,50, esse motor aqui já ia fazer 0 a 100 em 4 segundos, já ia dar 150 milhas de final, já ia dar tudo bonito assim. Só que a gente vai deixar o câmbio pra sentir primeiro. Se alguma relação ajuda mais. A tua dificuldade provavelmente deve estar na questão de controle de inversor, alguma coisa assim. Não. Não, naquele caso sim, porque aquele era um OIM que a Ford botou pra vender só pra fazer publicidade e não deu suporte pra quem comprou. Todo mundo que comprou aquele motor lá, perdeu. Tá. Perdeu. E aí a Ford só fez uma nota pra ganhar valorização na bolsa lá. E já isso aqui não. Isso aqui é um aftermarket de performance. Aí vai aquele inversor ali embaixo, tá vendo? Vai dois deles. Aqui é tudo aftermarket, na verdade. A gente tem uns módulos de bateria que chama LG Cam. Que são 20, vai ser 28 módulos em série pra dar 750 volts. Que é um tipo módulo assim. 750, motor. É, isso. E aí o inversor é comandado por uma FuelTech via Cam. Basicamente tu mapeia na FuelTech assim a posição que tu quer. É um mapa de elétrico. É amplitude, frequência? Como é que trabalha isso? Não, é mais torque. Tu comanda o torque que tu quer. Que seria a amplitude? Não, não. Ah, tá. É a voltagem. É a tensão. É a tensão porque aí vai resultar na corrente, né? Mas quem cuida disso é o inversor. É essa peça aqui que se cuida. E a FuelTech? A FuelTech só comanda pra ele assim, comanda tanto de torque. Não vou dizer que manda o pulso, mas... É, ela manda o sinal de requisição de torque. Tá. E o inversor faz o resto. E o inversor faz o resto. Ok, aí o que acontece? A FuelTech tem que se comunicar também com o BMS, que é o gerenciador de bateria. Tu quer água? É. Aham. E a FuelTech tem que se comunicar também com o BMS, que é o gerenciador da bateria, do módulo de bateria, porque o BMS é um dos pontos mais relevantes. Ele tem que saber exatamente quanto... De corrente que tem que entregar. De corrente que pode solicitar do BMS. E essa informação é calculada com base em temperatura, com base em estado de carga, com base em especificação de cada célula. E aí o BMS calcula tudo isso e diz para a FuelTech, ó, pode requisitar 753 amperes nesse momento. E aí, de acordo com a tua tabela de mapeamento, vamos dizer que tu fez uma curva de pedal por torque. E aí tu pode fazer correções por marcha, por ângulo de extensão, por controle de tração. Tu pode fazer várias tabelas. No final, o resultante do solicitado é tanto de torque, mas aí a FuelTech sabe também, para dar tanto de torque eu preciso, nessa tensão, pedir tantos amperes. E aí ela pede tantos amperes para o inversor, tipo assim, ou pede a requerção de torque para o inversor. E aí comanda isso. E aí na verdade daqui volta informação para a FuelTech de RPM, temperaturas, corrente efetiva. Então ela fica meio que o cérebro no meio do inversor do BMS, do charger. Faz tipo uma integração dos dois ali e você ainda tem controle de tração, tudo isso dentro da FuelTech. É, porque na verdade isso já é intrínseco do nosso produto, né? Isso aí já é uma coisa que já sempre, obviamente, tu pega a velocidade de rodas. Se está patinando ou se tu percebe que... Abriu um hub de tudo ali. É, aí ela já faz isso. E tipo assim, a FuelTech já coma. Isso aqui tem que ter ventoinha, tem que ter bomba elétrica de água, tem que ter ventilador, tem que ter... Tem que ter uns splitter de temperatura, porque por exemplo, isso aqui é refrigerado, isso aqui é refrigerado e a bateria refrigerada. E aí tu tem que... só que a bateria gosta de estar de 40 a 60 graus Celsius, se for lítio. Ela fria, ela... Aí você faz o quê? Tem bombas separadas, circuitos separados ou válvulas? Aí tem múltiplas alternativas. Tu pode fazer enormemente mais fácil a válvulas, mas por exemplo, um Tesla, ele chega a ter aquecedor de um circuito de bateria, de água de bateria. Porque aí, se tu botar no modo drag, por exemplo, no modo launch, ele aquece a bateria de propósito e respira o motor com ar condicionado. Então depende da complexidade do projeto que tu vai, né? Uau! Mas cada... no fundo, no fundo tu precisa de uma eletrônica igual pra comandar, né? Parabéns aí, Anderson. Já andou de Tesla Plaid? Não, não andei. No Plaid ainda não. Não andei. Quer estragar teu dia, não? É isso? Dá no fundo quando quiser. Ih, rá! Rapaz! Rapaz é louco, mano! Pra que, Disney? Cuidado aqui que é... Esse aqui é mais que o GT, cara. Meu Deus do céu! Isso aqui é mais que o GT, velho. É, esse aqui tem três motores elétricos, né? Dois de 400 cv na traseira e um de 400 cv na frente. Só que combinado eles dão 1.020 cv. Você vê? Para aqui no par, assim, só linha pra lá. Segura o frame no fundo, bem forte o frame e o acelerador no fundo. Ah, nem esperou. Já tá sem. O freio não é. O carro pesa 2.400 kg. Caralho, mano! E o túnel aqui? É. Rapaz! Isso bagulho é louco, mano! Na verdade, se tu segurar uns 5 segundos, ele baixa a dianteira inteira, assim. A fofa no chão. Para ele largar melhor, né? Para distribuir lá para... É. Tem dois atrás, você falou? É. E agora ele tá fazendo o quê? Ele tá esquentando a bateria e esfriando os motores. Mas, por exemplo, assim, uma das coisas impressionantes dele é o self-driving, né? Ah, o autônomo mesmo? Autônomo ou autônomo? Eu até desliguei o autônomo porque ele pega por essa câmera, mas eles tem agora um full self-driving, que ele tem nesse carro aqui, só que... E aí ele dobra a esquina, entra na garagem praticamente, ele faz tudo assim, para, não para e tudo. E agora, só que eu tive que dizer, agora tu tá acelerando, cuidado que ele vai, tá vendo que ele tá avisando pra pegar? Mais fácil desligar e dirigir. Dirige agora tu. Mas... Tá cansioso. Mas o... Mas você tava acelerando quando tava no self-driving? Eu dei uma acelerada. Mas é, a... Eu dirigi uma... Foi uma X530D lá que tava com uma tona, mas... Bem... Mas o... Chatinho, parecido assim. Mas agora você falou que vai ter um full-drive. É, o full-drive aqui, ó. Autopilot aqui, ó. Que é o full self-driving, tem que habilitar para desligar. Se tu quiser, dá para parar, tem que parar, botar no parque e ativa. Aí esse sim, ele dobra, faz tudo, só que ele observa os teus olhos... Cadê? Você acerta isso aqui? É. Ele olha na tua... Na câmera? Tu tá olhando? É, uma coisa que geralmente você não sente em carro a combustão, só... R8 biturbo, 911... Estágio 3, né? As turbo. É que, cara, continua puxando e continua acelerando de... Para aqui só. Deixa eu fazer um negócio. Aí tá, tu tem que aceitar... 400 milhas você tem? É. Em média ela tá durando no teu percurso que é umas 300, né? É, vai dar menos, mas é que tipo assim, eu ando, eu carrego todo dia até 90%, eu venho trabalhar, vou almoçar, faço alguma coisa assim, eu volto para casa até 75%. Quando eu vou para, para ter uma ideia, se eu vou para Orlando, sair daqui até Orlando, eu preciso parar duas vezes de 15 minutos para carregar. Só 15? É. Mas aí é o... Aí ele carrega 250 kilowatts. Mas é o... É o supercharger da tela. O supercharger daí. Aí é 250 kilowatts que ele carrega. Aí em 15 minutos ele carrega tranquilo. É, monstroso. Mas não é 250 kilowatts... Não, é. Full, né? Na verdade... Só que ele rende entre 80 e 20. Eu sempre uso analogia assim, carregar uma bateria que nem tu encher um cilindro de gás comprimido. No início é fácil e depois começa a ficar difícil. É a mesma coisa. Agora, por exemplo, se a gente botar... Vamos para o trabalho... A gente teve uma e-tron lá, que o cara teve problema para carregar quando baixou de 20. Quando baixou de 20, esses 20%, mesmo se tivesse um de 250 e tal, demorou tipo um dia. Ah, bom. Mas aí tinha um carregador fraco também, né? Porque os carregadores... Um de 30. É. 30, né? 30 dele. O que eu tenho em casa, por exemplo, é de 13 kilowatts. Aí, claro, aí se chegar com a bateria zero assim, ele vai demorar 7, 8 horas para carregar. Pode ir agora, se quiser. O que você fez agora? Não, só dirige. Não, só dirige. É só para entender. Não, começa dirigindo. Deixa eu só tirar do modo loud. Mas só não, só começa dirigindo e quando tu entrar na rodovia a gente bota o self-drive. Pode dar umas pisadas se quiser. Olha só. Só que agora está mais fraco. Será que você desligou? Não, não. Ele não muda. Ele ainda está plaid. Ele ainda está plaid? Tá. Ele acionou o controle de tração aqui atrás por isso. Vamos voltar. A gente está muito longe. É, bota... Não, ele vai fazer o caminho aqui. Bota o... Espera aí. Pode ir. Vai normal. Aperta esse botão circular ali. Só aperta ali. Tá, agora... Não. Ah, aperte de novo. Agora deixa ele dirigir. Você está acelerando? Não. Não, agora não está fazendo nada. Vai tirar uma soneca. Por exemplo... Obviamente tu tem que estar prestando atenção, né? Ele está em 45, aí eu posso diminuir aqui. É. É, parecido com o da BMW, mas... O full, quando você fala que ele tem full... Ele vai parar no party, ele vai olhar se tem carro, ele vai arrancar sozinho, vai dobrar a esquina, vai parar na sinaleira... Esse é o full. Que está agora. Que está agora. Às vezes... É, essa par aqui, ele sabe a ordem, olha. Aqui, olha. Mas olha, ele faz sozinho, olha. É, essa curva a X5 não fazia, não. Desse jeito assim. É, nesse esquema eu acho que ele é o único que faz, aparentemente. Que eu entendo. A X5 ela seguia assim, olha. É, seguia aí, aí é o que eles chamam de cruz. É quase um cruz um pouco mais avançado, né? É semi-atômaro, vamos dizer assim. É. Interessante. Mas... Vamos brincar desse carro, gente. A única coisa dele é assim, como o carro é muito pesado, Mesmo ele tendo uns freios Brembo grande, Ele estafa os freios, assim. Relativamente fácil. Se tu pegar... Sobrecarrega. Se tu dar umas 160 milhas por hora e alicatar o freio assim, Ele vai acabar o freio na primeira. Aham. Não dá para dar uma volta no circuito, por exemplo. Sim. A suspensão dele, ele tem umas coisas legais aqui, olha. É pneumática ou é hidráulica? É pneumática. É elétrica, na verdade. Tem ajuste de bound e rebound. Por exemplo assim, olha. Aqui dentro? Uau. Não, olha aqui. Tu está vendo a altura de cada lado, olha. O bound e o rebound. A aceleração de cada corner. Está vendo, europeias? Aprendam a fazer uma EDC. Uhuh. Fazer uma EDC decente. E aí ele deve ter uns quatro modos aí. Tem aquele modo com GPS também ou não? Esse é o Advanced aqui, ele fica aí. Aí ele... Aí você controla. Ele fica usando de acordo com... Se tu for fazer a curva assim, independente de que modo, ele vai ajustar. Um EDC aí, um electronic damping control de... A minha M5 95 tinha. Ah é? Não, mas não tinha tela. E é uma bosta, não funciona. Não tem nada a ver. Ele vai baixar a frente. É. Fundo no acelerador. Preparando para o launch. Cheetah stance. Posição de guepardo. Ah é? Levantou e foi. Jesus Cristo. É. Belo brinquedo, mano. Tem algum mais rápido do que esse? Esse é o... Não. Tem o Tesla não, mas tem... Tem o... Onde é que tá? Eu já me perdi aqui. Meu Deus. Me dá um porém. Só não faz pista. O restante faz tudo. Pista, quer dizer... Autódromo, track. Cara, ele assim... O freio dele, quando tu bota no modo... Quer ver? Vou te mostrar aqui, ó. Tu bota no track mode, ó. Ele aumenta bastante o regenerativo, tá? E aí ele ajuda a frear. Certo. Mas pra quem faz, tem que botar freio de carbono. A Tesla vende o freio de carbono. Hoje ele limita em 165 milhas por hora sem freio de carbono. E se tu comprar o freio de carbono da Tesla, eles liberam 200 milhas por hora. E aí melhora bastante a frenagem. Obviamente por circuito isso aqui é uma merda, né? Uhum. Olha só. Ele monitora bem. Ele monitora lap time. O tempo de... A temperatura da bateria, dos pneus e a pressão dos pneus. E os motores. É. Ele faz assim... Ele tem aqui... Tu pode botar assim, ó. Se tu quer que o stability assist é menos 10 até mais 10, ó. Legal. O handling balance aqui, se é mais traseiro ou dianteiro, ó. Entendeu? E o regenerativo, se tu diminuir, ele até sugere não diminuir porque ele ajuda a frear, né? Sim. E aqui tu faz... Ele mantém as temperaturas aqui, ó. Deixa... E dá pra dividir com... Então, com regenerativo no 100%, dá pra dividir só com o pedal direto, né? Dá. Ah, sim, sim. Você já fez isso? Sim. Esse carro não gasta pastilha de freio. Normalmente, dá 100 mil milhas e não troca pastilha. É. No uso normal. De eletro. É. E aí tu pode ter uns presets. Eu tenho o meu drift preset. O drift já vem dele mesmo, mas eu tenho o Donuts aqui que é basicamente pra fazer um rolinho assim. Nada mal. Nada mal. Bom, senhores. Parece que a nossa missão pra Atlanta foi muito bem sucedida. Mas agora vai vir uma outra pernada da viagem. E essa é uma perna longa. A gente tá falando do quê? Umas 8 horas de estrada, né Arthur? E... Provavelmente esse daqui vai ser um dos últimos testes do Autozan. Mas eu tenho uma notícia boa. Essa última viagem aqui que a gente fez de Pensacola a Atlanta, foi bem sucedida. A correia ainda tá ali. E eu acho que resolveu o problema. Mas... Vamos... Vamos entrar no carro, vamos pegar a estrada e eu explico no caminho. Ela ainda tá aqui, ó. Bora. A gente tá próximo de um museu de aviação que tem aviões. Esse é o museu onde a gente tem um Blackbird. Como é que conseguiram isso daí, cara? Porque as O que é que não há, é Beleza. Vamos entrar no carro.